Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Fabiana Vila Alves. Obrigada pela presença, Fabiana. Obrigada a vocês pela oportunidade. Hoje vamos saber o que é bem-estar animal. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você se preocupa com a origem e a forma de produção dos alimentos que consomem? É cada vez mais comum essa preocupação e a exigência por parte dos consumidores por produtos que não agridem o meio ambiente durante as etapas de produção e em se tratando de carne que atendam as normas de bem-estar animal. Então, Fabiana, qual o conceito de bem-estar animal? Bom, bem-estar animal, em poucas palavras, é como o animal, qual que é a qualidade de vida que aquele animal teve desde o seu nascimento até a hora que ele vai virar o produto, né? Então, nós estamos falando de carne, então até a hora do abate. Para animais, para outros tipos de produção, por exemplo, leite, ovos, né? Esse conceito também se aplica. Então, durante a vida produtiva desses animais, como que aqueles animais foram criados, né? O que foi dado a eles para que eles tivessem qualidade de vida? E esse conceito, ele veio ganhando força ao longo do tempo, né? Por quais motivos? Ele não é um conceito novo, né? Então, desde que o homem começou a criar animais e teve animais por perto, né? Ao seu redor, ele se preocupa como que aquele animal vive, como que aquele animal é criado. Mas foi recentemente, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, que esse conceito ganhou força. Principalmente, por causa da pressão do mercado consumidor. Então, o consumidor, quanto mais acesso à informação ele teve, mais ele começou a se preocupar. Então, quando ele ia comer a carne, como que aquele animal tinha sido criado, se aquele animal tinha sofrido, se quando ele foi abatido, ele sofreu. E para a produção de ovos também, se aquele animal, se a galinha, quando ela foi produzir o ovo, ela estava confortável, se aquele ovo agrediu o meio ambiente, né? A sua produção e etc. Então, tudo isso tem a ver com o bem-estar animal. O bem-estar animal está ligado a animais de produção, né? Suínos, aves também. Não necessariamente, né? Quando a gente fala em bem-estar animal, nós temos desde animais de laboratório para experimentação, até animais de companhia. Então, eu posso falar em bem-estar animal para cachorro, gatos, né? Cavalos, bovinos, ovinos, todos os tipos de animal. Hoje, por exemplo, nós se fala também muito em bem-estar de crustáceos, né? Então, por exemplo, camarão, lagosta, ostras, como esses animais foram criados, né? Coisa que, 10 anos atrás, era impensável. E quais as medidas, né? Se tratando de animais de produção, quais as medidas que são importantes serem adotadas para atender as normas de bem-estar animal? Sim, o Brasil, ele é pioneiro na legislação para bem-estar animal. Então, nós temos uma legislação que foi uma das primeiras ao mundo a ser criada que dizia respeito a como os animais são criados e são mantidos, né? Essa legislação, ela data do início dos anos 30. Só que a sua aplicação, ela foi um pouco tardia, né? Então, só recentemente que se começou realmente a se parametrizar e também a evoluir com a legislação. Então, hoje, alguns conceitos, né? São dados aos animais para que saiba que esses animais tiveram um bem-estar, o seu bem-estar atendido, né? Então, o bem-estar pode ser tanto o que a gente fala dentro da porteira, ou seja, no seu local de criação, até diz respeito também ao transporte desse animal até o local de abate, né? Isso para animais que vão produzir carne, né? E, inclusive, também no momento do abate, né? Então, nós temos aí três momentos. Então, na produção, no transporte e no abate. Na produção, nós dizemos que os animais, eles têm que ter atendidas algumas de suas necessidades. Então, o animal não pode passar fome, o animal não pode passar sede, né? O animal tem que ter atendido toda a parte sanitária. O que eu costumo dizer, tanto para produtores quanto para alunos, é que o bem-estar animal, ele diz respeito a fazer o certo, né? Porque todo mundo que produz, você não vai deixar seu animal passar fome, passar assim, não deveria, né? Então, ele diz respeito a esses conceitos, né? Do animal também poder expressar o seu comportamento natural. Então, esse é um dos fundamentos, um dos pilares hoje do bem-estar animal, tanto no Brasil quanto no mundo, é justamente que o animal possa expressar o seu comportamento natural. O que é o comportamento natural? Se é um animal gregário, né? Se é um animal que vive em grupo, então, que ele tem nas suas características, né? Lá do seu, da sua origem, que ele tem que viver em grupo. Então, que no sistema de produção, quando ele esteja direcionado para a produção, ele também esteja em grupo. Isso vem causando uma série de modificações, principalmente quando a gente fala em suínos e aves, né? Porque os suínos, por exemplo, as porcas em gestação, né? Elas eram mantidas isoladas, em baias isoladas para parirem. Hoje, já as normas de bem-estar animal, principalmente na Europa, dizem que elas devem estar em conjunto, né? Elas devem estar em lotes, em baias abertas, para que seja atendido justamente esse comportamento natural. Essa na parte de produção, né? Sim. E logo depois você disse a etapa de transporte. A etapa de transporte, a etapa de transporte hoje, talvez seja a mais regulamentada no Brasil, né? Então, principalmente naqueles frigoríficos que visam exportação e que tem mercado externo, então, hoje nós temos uma legislação já muito bem definida para o transporte. Então, os animais têm uma jornada de transporte máxima, que eles podem estar no caminhão, os caminhões devem ser caminhões cobertos, fechados, que não provoquem a sobrepopulação, ou seja, muitos animais, uma lotação exagerada, que tudo isso vai causar problemas depois, tanto no próprio animal, né? Na carcaça, quanto o estresse. Então, quando a gente fala em bem-estar animal de transporte, principalmente nós estamos falando em fatores que vão evitar o estresse no transporte. Você imagina, um animal que foi criado, né? Por exemplo, para a carne, um bovino, ficou dois, três anos naquele ambiente, na fazenda, e de repente ele é colocado num caminhão e demora 12 horas, ou dois dias, ou três dias, como pode acontecer no Brasil, e é levado para um ambiente completamente diferente daquele que ele foi criado. Então, isso causa um estresse no animal, né? Então, o estresse, ele é sempre presente. O que se procura é minimizar esse estresse. Existe um tempo recomendável, por exemplo, de transporte, dependendo do animal? Sim. As regras de transporte, hoje, elas são regulamentadas pelo mapa, né? Pelo Ministério. Então, os animais, eles só podem ter oito horas diárias de transporte contínuo. Então, se você fazer toda uma programação para que aqueles animais não excedam esse horário. Por quê? Porque o animal vai passar em cima do caminhão, ele não vai comer e não vai beber água, né? Então, se ele passar mais do que isso, ou, por exemplo, se eu estou numa fazenda, que eu sei que a distância é muito maior, então, o caminhão tem que fazer o pouso, né? Ele tem que parar, esses animais têm que descer, têm que receber água e alguma alimentação, para depois subir de novo e continuar a viagem, né? Então, tudo isso já é regulamentado. E no que diz respeito às instalações rurais? Sim, então, as instalações rurais é o que nós chamamos do dentro porteira, né? Então, são, na verdade, são boas práticas que são recomendadas, sempre levando em conta que é fazer o certo, né? Então, quando eu falo em instalações rurais, vai depender do tipo de criação que eu tenho, né? Do tipo de sistema que eu tenho. Então, falando de bovinos de corte, por exemplo, e a pasto, então, eu tenho que ter piquetes bem dimensionados, né? Eu tenho que... são instalações também, né? Mas a principal instalação que nós temos numa fazenda de corte, que não usa o confinamento, é o curral de manejo, né? Então, é no curral de manejo onde vão acontecer as principais operações do ciclo de vida daquele animal. Que é vacinação, que é pesagem, que é o apartamento dos animais, né? Ou a parte dos animais. Então, quando eu coloco um animal num curral, é aquela mesma história. Eu trago o animal lá do pasto, acostumado à vida livre, né? Principalmente o Nelore, que é um animal já estressado por natureza. E eu trago ele para o centro de manejo, para o curral de manejo. Então, eu tenho que ter toda uma estrutura ali, né? Que vai me dar condições de eu manejar bem esse animal. Então, sempre minimizar o estresse e que esse animal não se machuque, né? Então, hoje, é muito adotado, né? Ou se o que é recomendado é o que nós chamamos de curral anti-estresse, né? Que é um curral circular, onde eu tenho tudo que foi planejado ali, ou que foi planificado, ele foi em função do comportamento natural dos animais, né? Então, a questão da visão do bovino, a questão do bovino sempre ter medo, né? De claro e escuro, então, dele achar, então, você ter os currais, as seringas, todas fechadas lateralmente, para você não ter essa distinção de claro e escuro. A questão do animal sempre procurar o fim, então, por isso do animal, do curral ser circular. Porque ele, como ele é circular, ele não vê lá na frente, né? Então, ele sempre vai procurando o fim. Então, ele mesmo se automovimenta. Então, eu preciso de menos estresse, menos gente batendo no animal, para o animal seguir em frente. Só que, a gente sempre fala que o bem-estar não se restringe ao curral anti-estresse, né? Então, muitas pessoas acham, ah, eu tenho o curral anti-estresse na minha fazenda, atendi todas as normas de bem-estar. Não é assim, né? Então, o bem-estar, ele é uma coisa muito mais complexa. E no caso do manejo pré-abate, né? Como é que deve ser feito? Sim. Então, o manejo pré-abate também, junto com o transporte, é um dos pontos onde é mais regulamentado e onde a gente tem mais estudos hoje, né? Então, quando eu falo em manejo pré-abate, eu tenho toda uma legislação do Ministério, né? Aonde de inspeção pré- e pós-abate. Então, isso inclui também a questão do abate humanitário, né? Que hoje, quando a gente fala em abate e manejo, em bem-estar animal no abate, nós estamos falando de abate humanitário. O que é abate humanitário? É um abate onde o animal vai sofrer o mínimo possível. Então, o que eu falo? Nós temos que comer carne, né? Para produzir carne, eu tenho que abater o animal. Não tem uma outra opção por enquanto, né? Tem quem diz que vai fazer carne de laboratório, mas está muito longe da nossa realidade. Então, a nossa finalidade que é produzir carne, mas eu posso dar uma qualidade de vida, né? Até na hora do abate do animal. Então, fazer uma boa insensibilização. Então, o animal, quando ele morre, ele foi usado uma pistola automática, uma pistola de ar, aonde o animal é insensibilizado. É como se ele entrasse em coma, né? Eu causo uma concussão na cabeça do animal. Então, é uma pistola onde só o ar é pressionado na cabeça, na calota craniana. Então, é como se o animal entrasse em coma. Então, ele não sente depois, a hora que ele é morto, né? A hora que ele é abatido. Então, tudo isso é legislado, né? E tem uma legislação específica. Ok, Fabiana. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Fabiana Vila Alves, sobre bem-estar animal. Fabiana, qual a relação, então, entre o estresse do animal com a qualidade da carne? O estresse, ele é fundamental para a qualidade da carne. Ou seja, o animal, quanto mais estressado ele estiver na hora do abate ou do pré-abate, pior vai ser a carne. Porque quando o animal é abatido, ele não tem carne, né? Ele tem músculo ainda, né? Então, para mudar o padrão de músculo para a carne, tem toda uma série de modificações fisiológicas e metabólicas que estão diretamente ligadas ao estresse. Então, quanto maior o estresse, pior vai ser essa conversão. Então, eu posso ter problemas, por exemplo, de qualidade de carne. Carne dura, carne seca, né? Que são alguns defeitos de carne que nós, diretamente ligadas ao estresse animal. E como eu falei no outro bloco, então, o bem-estar, ele é diretamente ligado ao estresse. Porque o bem-estar, os conceitos, né? Porque existem algumas linhas de conceitos de bem-estar animal, mas todos eles relacionam o estresse com qualidade de vida, né? Lembrando que nós também somos animais, né? Então, tudo que nos estressa, piora a nossa qualidade de vida. A mesma coisa para qualquer animal. Tem a questão também do estresse térmico, né? Que tipo de problema o animal pode sofrer quando é submetido a um estresse por calor? É, o estresse térmico, para nós que estamos numa região tropical, né? Em um país tropical, eu posso dizer que ele é um dos grandes fatores que influenciam no bem-estar animal, né? É o que nós chamamos de ambiência, né? Então, principalmente daqueles animais que são criados a pasto, né? Porque quando eu tenho um animal confinado, por exemplo, uma vaca de leite, um suíno, uma ave, eu posso controlar o ambiente. Eu posso colocar cortina, eu posso colocar ventiladores, né? Eu posso colocar resfriadores. Quando o animal está a pasto, ele está a pasto, em pastagens, eu não tenho, né, como ligar um ar-condicionado. Mas eu posso lançar a mão de algumas medidas, né? Para diminuir o estresse térmico. Que medidas, por exemplo? Principalmente prover sombra àquele animal, né? Na verdade, o estresse térmico, nós temos três medidas, são aquelas mais usadas, né? Então, uma é a sombra, que é, vamos dizer assim, aquela mais usada e é a mais eficaz, né? A outra medida diz respeito à modificação alimentar, modificação nutricional. Então, isso mais para animais que estão em confinamento, onde eu consigo mudar a dieta de uma forma que aqueles, porque a dieta também gera calor. Então, que gere menos calor e que influencie menos na condição corporal do animal em relação ao térmico, né? Ao conforto térmico. E a terceira medida é usar raças adaptadas, né? Então, nós sabemos que o Nelore, ele se dá muito bem no Brasil, né? E, vamos dizer, 90% do rebanho brasileiro é Nelore, 85%, porque esses animais são mais resistentes ao calor. Só que nós temos visto, ao longo das nossas pesquisas e de outros colegas também, que mesmo o Nelore, que é resistente, considerado resistente ao calor, né? Que é um animal rústico, ele sofre sim com o estresse térmico. Porque se nós formos lá na base da fisiologia animal, né? A temperatura crítica superior, que é o que os animais, eles seguem, né? O metabolismo dos animais para as suas funções fisiológicas, eles têm que estar dentro de uma faixa de temperatura que é considerada ideal, né? Para os animais taurinos, nós encontramos referências, né? Que são usadas como base, que os animais com 35 graus, eles já estão em estresse térmico acentuado, ou seja, uma temperatura crítica superior. Se nós formos pensar que a maioria do rebanho está naquela região que nós chamamos de intertropical do Brasil, né? No centro-oeste ou no Brasil pecuário, onde as temperaturas batem 35 graus até no inverno, né? Nós temos isso em dias, muitos dias, né? Continuamente. Então a gente percebe que justamente fisiologicamente falando, esses animais também sofrem de estresse térmico. E aí que entra a sombra, né? A sombra, tanto artificial, com coberturas específicas de polietileno, que são usadas, só que se adaptam mais ou são mais fáceis de serem manejadas, por exemplo, em rebanhos pequenos ou rebanhos leiteiros a pasto, porque ela tem que ter uma manutenção periódica, ou os sistemas que utilizam de árvores como o silvopastoriz, né? Então tecnologias como integração, lavoura, pecuária, floresta, são de extrema importância. Com certeza. Tanto é que o ILPF, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta, é um sistema que, em regiões tropicais e principalmente no Brasil, ela vem trazendo um enorme benefício, inclusive, para o bem-estar animal. Então em outras situações, em relação à sustentabilidade, biodiversidade, recuperação de áreas degradadas, mas também e inclusive principalmente para o bem-estar animal, porque eu consigo dar esse conforto térmico, né? Então como eu falei antes, o bem-estar animal, ele está ligado a alguns aspectos, no aspecto sanitário, aspecto nutricional, né? E também o aspecto da ambiência, né? Que justamente os sistemas de integração, eles vêm a compor e vêm melhorar essa ambiência. Em que outras tecnologias, né? E pesquisas estão em andamento sobre o bem-estar animal? Sim, então, hoje o Brasil, ele trabalha muito, nós temos a pesquisa básica, sim, mas nós temos vários grupos pelo Brasil trabalhando com a pesquisa aplicada, né? Então o bem-estar animal aplicado. A Embrapa, ela tem um grupo muito forte, nós temos um projeto em rede, um projeto nacional muito forte, abordando a questão do bem-estar animal em sistemas de integração. Então nós já temos alguns resultados, por exemplo, que quando eu tenho a árvore, e aí vai depender do período que essa árvore foi plantada, né? Quantos anos ela, há quanto tempo o sistema já está rodando, ou qual que é o espaçamento, né? Que tem dentro do sistema, mas nós temos redução de 2 a 8 graus centígrados dentro desses sistemas, no sub-bosque, né? Então você pensa, é como se fosse um ar-condicionado natural sem gastar energia, né? Então, altamente sustentável em sistemas que nós já temos, que são sistemas baseados em pastagens. E o produtor, ele é resistente para a adoção desse tipo de tecnologia, Fabiana? Infelizmente sim, tá? Ele já foi mais, hoje é menos, tá? Porque nós temos mostrado que o bem-estar animal, até pouco tempo atrás, se pensava que era algo filosófico, né? Então, era coisa que o produtor falava, ah, mas vai produzir menos, eu vou gastar mais, né? Então tinha esse conceito por falta de conhecimento. Então, eu acho que com essa, a difusão das informações, né? Cada vez mais tem se falado de bem-estar animal e principalmente cada vez mais o mercado consumidor tem exigido. Então a gente fala que não é um caminho sem volta, né? Qual o impacto, então, no caso, falando em consumidor, né, em relação às exportações? Bom, o bem-estar animal sim foi considerado uma barreira não tarifária, né? Então, o que é uma barreira não tarifária? Alguns países se negam a comprar carne do Brasil porque dizem que os animais são criados, né, de forma não adequada. E isso nós, a gente pode ver em qualquer vídeo na internet, né? Tem vários desses vídeos, vamos dizer assim, viesados, né? Que mostram uma realidade que não é a nossa, tá? Então, assim, o bem-estar animal, ele pode abrir mercados, né? Mercados principalmente internacional, porque o consumidor lá de fora, né? O consumidor internacional, ele é sim um pouco mais sensível a essas questões, né? Então ele quer saber justamente, como você falou, como que aquela carne foi produzida, como que o ovo foi produzido, como que o leite foi produzido e ele está disposto a pagar mais por aquela carne, né? Por um selo que ateste da onde que veio aquela carne. Para mercado interno, o que a gente tem trabalhado é que o bem-estar animal, eu não preciso ter um selo para ter, para ver resultados do bem-estar animal. Porque muitas vezes, quando a gente chega numa fazenda onde está tudo errado, né? Onde muitas coisas estão erradas e você aplica alguns conceitos e alguns princípios de bem-estar animal, a produtividade acaba aumentando, né? Então, indiretamente ele ganha com o bem-estar animal, principalmente quando nós falamos em boas práticas, né? Então, que está diretamente ligado ao bem-estar animal. Então, também é uma forma de agregar valor ao produto. Com certeza, com certeza. Muitos mercados, somente internacionais, né? Se você vai nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, esses grandes produtores Canadá, já existem sim marcas e selos que atestam de bem-estar animal, né? O Brasil ainda nós temos algumas iniciativas muito pontuais, muito incipientes, né? Muitos no estágio inicial, mas nós já temos alguma coisa sinalizando que o mercado vai, aceita, né? E que o mercado está disposto também a ter carne com um selo de bem-estar animal. E como o consumidor, ele pode ter essa garantia, né? De que está consumindo uma carne, seja ela frango, né? Boi, peixe, que atenda às normas de bem-estar animal. Hoje, quando a gente fala em bem-estar no transporte e no abate, toda carne que é cifada, né? Toda carne que sofreu uma inspeção, então aquela carne que eu compro e que ela tem um selo de inspeção, seja ela estadual, municipal ou federal, ele pode ter certeza que aquela carne seguiu e atendeu toda a legislação, todas as regras, né? De transporte e abate. Dentro porteira, isso daí é um pouco mais complicado, né? Ou mais difícil de se individuar. Porque, como eu falei, não existe um selo que ateste. O que nós temos, por exemplo, são selos que atestam as boas, porque aquela fazenda utilizou de boas práticas agropecuárias, né? O também chamado BPA. Então, quando uma fazenda, ela seguiu algum checklist, né? E ela usou aquelas boas práticas agropecuárias, isso já é uma garantia para o consumidor que ele está consumindo uma carne que é diferenciada. E onde que, voltando um pouco ao produtor, né? Onde que ele pode conseguir essas informações para seguir todas essas medidas e atender a essas normas? Sim. Hoje, o MAPA, ele já tem, já disponibilizado na internet, né? O mesmo impresso. Então, já se tem manuais de bem-estar animal. Então, para as diferentes fases. Então, para desmama, para o abate, para o transporte, então, para a castração. Então, já tem algumas regras, né? Que já com livretos e com folders, mostrando. Além disso, a Embrapa também tem muito material no próprio portal da Embrapa, né? Então, as publicações existem, né? Basta que o produtor vá atrás e procure implantá-las, até através de técnicos ou outros. Ok, Fabiana. Então, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. E até uma próxima oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto